A obra de construção da creche do bairro Laranjeiras está parada há dois meses mas esta é apenas uma das obras nessa situação no município Elas foram suspensas por diversas questões dentre elas a falta de pagamento das empresas Mas o prefeito João Salami está otimista e disse que algumas das obras já estão sendo retomadas A creche da Laranjeiras nós estávamos tendo um problema de aditamento no contrato já foi resolvido, o pagamento da medição já deve estar sendo feito o dinheiro está em conta, é bom que se diga mas precisava resolver uma pendência de natureza burocrática foi resolvida, eu creio que esta semana o empreiteiro vai estar recebendo a medição e a obra vai ser retomada Todas as outras obras que nós pudemos retomar, nós retomamos Nós estamos faltando agora apenas algumas escolas tipo uma escola que tem o Jardim União, a Luziano Úniz Fernandes quer dizer, qual é o problema dessas escolas? é que o gestor anterior colocou que elas seriam construídas com o dinheiro do Fundeb e não existe dinheiro do Fundeb o Fundeb hoje é 100% utilizado com a folha de pagamento e em relação a essas obras que estão paradas nós estamos aguardando uma liberação de um empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil que está sendo contraído no valor de 10 milhões de reais para a gente concluir essas escolas Gropa do aeroporto está normal, a obra vem sendo tocada evidentemente que à medida que o inverno chega ela vai reduzir de ritmo e vai retomar o ritmo no verão não há nenhum problema de prestação de conta, de medição medição foi paga, tem dinheiro em conta a UPA também da mesma maneira, as passarelas, a medição também já foi paga a grota criminosa, a licitação já foi realizada tem empresa ganhadora, não houve recurso então entre o Natal e o Ano Novo eu já dou a ordem de serviço da grota criminosa cinco creches estão sendo construídas e a partir do ano que vem mais 12 creches serão construídas totalizando 17 numa primeira etapa eu acredito que vai ser, recebemos agora a notícia de que o INCRA vai liberar ainda este ano 5 milhões de reais para a construção de pontes de concreto na zona rural eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de grandes obras no município O prefeito também falou sobre as demissões anunciadas no setor da educação todos os temporários terão os contratos rescindidos Então a partir do dia 13 de dezembro a maioria das escolas já entram em férias e só retornam em fevereiro então não tem sentido nenhum o dinheiro que já é pouco da prefeitura com tanta dívida para pagar a educação vai entrar com um déficit de quase 8 milhões de reais em janeiro por conta do piso nacional salarial retroativo que nós pagamos dos intertícios retroativos que nós pagamos do salário de dezembro que ficou para pagar e que nós pagamos Então se a gente não tomar medidas para poder equacionar esse déficit vai crescer e o prejuízo vai ser de toda a sociedade vai ser do servidor público Então não tem sentido nenhum pagar a parte de dezembro que não vai ter trabalho de janeiro que não vai ter trabalho Então os contratos serão rescindidos e em fevereiro quando o trabalho voltar a gente contrata novamente